Este é o podcast Jardim Eclético. Under a Blood Red Sky é álbum com gravações ao vivo de três shows da banda U2 durante a War Tour. Um dos destaques desse álbum é a versão de Sunday Blood Sunday, famosa por bom introduzir com as palavras. Esta não é uma canção de rebeldia. O título é tirado da letra da canção New Year's Day, lançada originalmente no álbum War. A versão em vídeo desse LP é o vídeo Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky, também conhecido como Live at Red Rocks ou Under a Blood Red Sky. Lançado originalmente em 1983 em VHS, foi o primeiro álbum de vídeo da banda. O show foi gravado em 5 de junho de 1983 durante a War Tour no Red Rocks in Morrison, Colorado, próximo a Denver, nos Estados Unidos. O desempenho da banda de Sunday Blood Sunday do filme tem sido citado como um dos 50 momentos que mudaram a história do Rock and Roll. Live at Red Rocks mostra a banda se apresentando no Red Rocks em uma noite chuvosa. O tempo ameaçou cancelar o show, mas a banda havia gasto muito com a Island Record para promover o evento. Resolveram rodar o show e gravar o vídeo do mesmo jeito. A chuva e a animação do público fez desse show um dos mais memoráveis do U2 de todos os tempos. O vídeo, junto com Under a Blood Red Sky, ajudou a marcar o U2 como uma das melhores bandas ao vivo. Segmentos do Live at Red Rocks foram mostrados regularmente na MTV, ajudando a popularizar a banda. Nessa mesma época, começo dos anos 80, os shows do U2 eram muito pirateados, justamente pela energia da banda ao vivo. Um dos piratas mais famosos dessa época é o Two Sides Live, que de certa forma forçou a gravadora Island a soltar este álbum ao vivo. Nesta edição do podcast Jardim Eclético, nós vamos ouvir as canções tipo Lado B, que elas não estão no LP e nem no CD, e estão na versão em vídeo do show. Vamos ouvir I Found Down, Twilight e Cat Dup, Into the Heart e Out of Control. Até mais! Essa música... Essa música é sobre tentar, tentar e talvez failing, mas pelo menos tentar. É chamada I Fall Down. A música... A música... A música... A música... Tchau. 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 Oh, 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 oh Yes, I know the truth about you Rúselo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não me deixo, ela é da controle Você tem que ir, sen Primeira Ela é da controle Ela é da controle Eu não me deixo, eu não me deixo Eu não me deixo, eu não me deixo Eu não me deixo, eu não me deixo Oh, hey, I won't die But trust me I'll be behind Oh, it'd be too late You can't find me I was overfused I was over control You said it's over control Oh, oh, oh Oh, oh Thank you!